Corinthians bater pênalti, vai Fábio Santos na bola, pênalti para o timão, bateu! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Fábio Santos bapendo o pênalti para o timão para empatar o jogo! O Naraúque de Carena, agora um para o Morintes, um para o Flamengo! Gome, você é o maior do futebol, e essa emoção, Fábio Santos, que você proporciona à torcida bicampeã do mundo, à torcida corintiana, na bandeira antes, quem dá o detalhe do Gome, é teu, diz aí! Segura essa emoção! Segura esse microfone! Bruno Milhazes! E Guante!